Olá meus amigos, tudo bom? Hoje uma receitinha bem gostosa e muito fácil de se preparar. Hoje eu vou ensinar a fazer uma bebida que é típica das festividades de final de ano aqui do Chile. Originalmente essa bebida se chama cola de mono, ou seja, traduzindo, rabo de macaco, tá? Mas no vídeo eu vou deixar aí como ponche de leite, tá? Feito com leite, café solúvel, algumas especiarias e água ardente. Resulta numa bebida muito gostosa para tomar gelada, tá? Você faz, aí no decorrer do vídeo você vai ver todo o preparo. Coloca em garrafas bonitas, leva ao frio e depois é só saborear. Essa receita tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Então atenção aí aos ingredientes, pouquinha coisa, super fácil, beleza? Então, bora trabalhar, fazer essa maravilha para passar o ano. Os ingredientes são aguardente, pinga. Nós vamos utilizar aqui 300 ml, 1 litro de leite, cascas de uma laranja. Tire a parte branca, tá? Use a casca mais fina que você puder. 3 colheres de café solúvel, colher de sopa bem cheia, canela em cavaco, cravo da índia. Baunilha, nós vamos utilizar 300 gramas de açúcar, ou seja, uma xícara e meia, mais ou menos, tá? Uma xícara de água, já tá fervida a minha água, tá bem quente. 1 litro de leite, então vamos começar a fazer. Numa panela, a gente vai colocar a água, que já tá quente pra gente adiantar o nosso processo. Vamos colocar os cravos da índia, canela, casca de laranja. Isso aqui a gente vai deixar fervendo por uns, cerca de uns 5 a 10 minutos, pra liberar todos os aromas. Pessoal, fervido o nosso chá de aromas, agora a gente coloca o açúcar. Agora aqui já está feita a calda. Vocês estão vendo? Nessa mesma panela, a gente vai acrescentar o leite. E agora aqui, a gente vai deixar que isso ferva, ok? Pessoal, ferveu o nosso leite, olha. Agora, antes que ele suba, tá? A gente apaga o fogo e aqui, a gente acrescenta o nosso café solúvel. E a essa mistura, a gente vai acrescentar uma colher de sopa de essência de baunilha. Agora, a gente vai esperar essa mistura esfriar, pra gente acrescentar a nossa água ardente. Pessoal, esfriou a nossa mistura. Agora, a gente acrescenta a água ardente. Olha aí, a água que passarinho não bebe. Olha aí que maravilha! Se você colocar a sua água ardente, ou pinga, ou vodka, seja o álcool que você for utilizar, com esse líquido quente, vai evaporar. Vai evaporar e não vai dar o sabor devido. Então, por isso que tem que esperar esfriar. Agora, feito isso, numa jarra ou numa outra panela, a gente coa todo esse líquido. Olha aí! Coamos. Agora, a gente vai ocupar garrafa. Alguma garrafa bonita que você tiver. É, eu tenho essas aqui. E agora, com a ajuda de um funil, a gente envasa essas bebidas. Feito isso, agora a gente leva para a geladeira e vamos esperar, né? Isso aí ficar bem gelado. Pôr no mínimo aí umas 4, 5 horas para descansar e a gente vai servir isso aí, tá bom? Agora é só a gente desfrutar o nosso ponche. Ficou pronto? Descansou? Olha só! E aí, você tome da maneira que você quiser. Em taça, em copo, é muito bom. E é... não é forte, tá? Não é uma bebida muito forte. É... acompanha. Panetone, ou biscoitinho de Natal, né? Ou o que você quiser acompanhar, né? Olha só! Que maravilha! E o cheiro maravilhoso, gente! Muito bom! Muito bom! Sensacional essa receita! Tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Então fica aí a dica para um ponche, uma bebida para você que não toma bebida muito forte, fazer aí no seu final de ano, para a sua festa, ok? Espero que você tenha gostado dessa receita. É bem fácil de preparar. E vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Feliz Ano Novo, pessoal!